Você sonhou com a cor preta? Então, a cor preta pode figurar em animais, em veículos e em objetos, por duas vertentes. A primeira pode advir dos medos que o sonhador tem de alguma situação no mundo de vigília. Então, se ela sonha em estar embarcando num carro preto, por exemplo, esse carro ali pode estar representando o medo que ela tem. Quem é que dirigia aquele carro preto? Era o fulano X? Então, de repente, ela tem medos interiorizados acerca daquele assunto relativo àquela pessoa. E a outra vertente pela qual pode figurar a cor preta em animais, em objetos e em veículos é a pessoa quando ela tem algum tipo de envolvimento com o oculto. Quando ela tem algum tipo de tratado ou teve contato com forças sobre as quais não tem pleno conhecimento. Como, por exemplo, envolvimentos com espíritos. Depois de se envolver com espíritos, a pessoa pode, um tempo depois, começar a sonhar que é perseguida por animais pretos. Mas quando, na verdade, ela está sendo perseguida por espíritos. Aí vai de analisar os pormenores do sonho e ver como estão sucedendo lá, né? Para fazer a devida interpretação certinho. Mas a causa pela qual os animais pretos mais aparecem nos sonhos das pessoas é envolvimento com forças ocultas. E quando a pessoa, ela tem medo, então a cor preta, ela vem mais em automóveis e objetos. Quando ela tem medo de algo, quando ela tem uma insegurança muito grande com algo. A maioria das pessoas tende a sonhar que a cor preta está em carros e objetos. As roupas pretas, quando figuram em sonho, elas já estão falando de sentimentos. A obscuridade dos sentimentos. Se é o sonhador que está usando uma camisa preta, uma roupa preta, então é esse problema ali do desconhecido, do estar se desconhecendo, é com ele, a confusão de sentimentos que ele tem, é com ele mesmo. Mas se ele vira outra pessoa usando roupas pretas, então aquela pessoa, ela está com sentimentos ali confusos, né? Ela não está apta para tomar decisões. Se você sonha que está usando roupa preta, não é hora de você decidir nada. Muito pelo contrário. É hora de você buscar muitos conselhos, inclusive com as pessoas certas. Aquele ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava de graça, aquele ditado é mentiroso. Conselho é bom, mas o problema é que muitas pessoas se aconselham com as pessoas erradas ou inaptas para tratar do assunto em questão. Então, se você sonhou com a cor preta sob uma vertente ou sob outra, o que você precisa fazer é entender que você está inapto para tomar decisões. Você não pode tomar decisões por si mesmo, porque uma sombra, ela está trabalhando no seu subconsciente. E aconselhar-se com pessoas capacitadas é o melhor que se tem a fazer. Eu tenho uma playlist, sonhos com cores. Dê uma olhada, sonhar com cores. Vou deixar aqui no card deste vídeo, essa playlist. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor. Gratidão por assistir aos meus vídeos.